Boa tarde a todos, vamos retomar então a nossa reunião pública da diretoria. Se solicita o secretário que chama o próximo item da pauta. Então, item 9, processo 48.500, 142, 2016, 38. Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela Energia Sustentável do Brasil S.A., com vistas à alteração do cronograma de amortização das parcelas de pagamento do GSF de 2015, da Usina Neutralétrica de Giral. O diretor relator, Dr. Thiago Correia, informe que há pedido de sustentação oral. A Energia Sustentável é optante da repactuação do risco hidrológico nos termos do despacho número 766, de 2016, o qual ocorreu em março daquele ano. Os débitos do GSF da Energia Sustentável, com quitação em 2016, foram parcelados em seis pagamentos, com vencimentos em 18 de abril, 19 de maio, 20 de junho, 12 de julho, 8 de agosto e 5 de novembro, setembro. Dessas, as quatro primeiras parcelas já foram saudadas. Com relação às demais parcelas, a Energia Sustentável interpôs, no dia 29 do 6, o requerimento em epígrafo para que, cautelamente, a não autorizasse a CCE a postergar a data do depósito de garantia, que seria realizada no dia 29 de junho, e no mérito lhe concedesse carência para o pagamento das parcelas ainda não quitadas do GSF de sua responsabilidade, conforme o cronograma constante da tabela 1, e que as garantias financeiras da CCE a serem aportadas fossem recalculadas em função da postergação do pagamento do GSF requerida. Então, conforme a tabela 1, haveria uma carência de alguns meses, e o pagamento retornaria em outubro, novembro e dezembro. Em 30 de junho de 2016, foi sorteado o relator em sessão de sorteio extraordinária, e a pedido do agente recebi em reunião seu representante no dia 4 de julho de 2016. Convoquei os maiores credores do mercado de curto prazo, e, consequentemente, do saldo do GSF, e os recebi em reunião na ANEL no dia 20 de julho de 2016, quando lhe foi consultado se estariam de acordo com o pedido de reparcelamento da energia sustentável. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Vitor Paranhos, presidente da Energia Sustentável do Brasil S.A. Boa tarde a todos. Essa foto de geral não é Photoshop, não, está pronta. Essa daí é o nosso grande desafio, senhores diretores. Continuamos investindo, estamos investindo 600 milhões esse ano, Sincronizamos ontem a 44ª máquina, que é a última do primeiro contrato, com 3 meses de antecipação, ali está 2 meses, mas são 2 meses e 28 dias. Hoje sincronizamos a máquina 45, tá? Por que no dia 1 e no dia 2? Porque a turcha não é pró-rata. Se eu sincronizasse ela no dia 28, eu pagava a turcha do mês inteiro. Então, sincronizamos dia 1 e dia 2. E a grande coisa é dentro desse esforço, que a gente espera entregar a unidade 48, a última, em 4 de 12 de 2016. Então, esse esforço continua. E com antecipação, com qualidades, máquinas com qualidades, isso a gente basta ver o que aconteceu. Essa situação, quando nós aceitamos fazer, ou seja, repactuar o GSF, sabíamos que seria uma missão bastante complicada, pelo investimento ainda a ser realizado. E fomos até a 4ª parcela, com muito esforço, o esforço dos acionistas, com uma ajuda do BNDES também, com uma liberação. Na 5ª parcela, fizemos o depósito de garantia, agora é 21 do 7. E temos uma liquidação financeira em 8 do 8, que nós não temos como fazer. E a 6ª parcela, em 5 do 9, terminando aí essa repactuação. A primeira coisa que a gente tem, que a gente está colocando, que a gente, conforme tinha prometido, não fizemos mais nenhum recurso judicial para tentar postergar, fazer o que tivesse, e fizemos o esforço para honrar com isso. Santo Antônio postergou, baseado em liminares que não foram contestadas, e conseguiu jogar o parcelamento GSF, terminando deles em dezembro, e só começando em julho. Ok? Esse tem toda uma história da linha do tempo, do que aconteceu. E a nossa posição é que, quando deram benefício dessa postergação para a SAESA, teriam que ter dado automaticamente para a geral, entramos juntos, casos bastante similares. Ok? O que complica ainda mais, na hora que a gente olha aqui, o peso disso, na totalidade, da complexidade, desse remanejamento do GSF? Hoje a gente tem cerca de 1 bilhão que não foram repactuados, a parcela repactuada, 570 milhões, e a gente vê que a parcela da SBR hoje restante é bem pequena. Nós estamos falando de 26 do não repactuado, e na hora que a gente olha do total, é bem pequeno mesmo. E a gente vai ter aí, com certeza, mais um embate, que o Tiago brilhantemente vai conseguir superar, que é a cassação dessas liminares, e alguma coisa vai ter que ser feita para que esse pagamento venha a existir. Vai ser muito difícil se achar que pague 1 bilhão em uma única vez. E a mesma coisa sobre a queda da Bragel. Alguma repactuação nesse futuro que vem vai ter que acontecer por necessidades financeiras, ou seja, das geradoras. Hoje eu tenho uma dificuldade muito grande. A minha dificuldade, além dessa dificuldade de caixa, eu tenho uma inadimplência do ACR, que já está em 30 milhões. Não podemos dizer que isso é risco do gerador, porque pelo meu contrato de concessão teria que estar tudo com garantias, contratos de centralização de receitas. Eu tenho distribuidoras que não me pagam desde dezembro do ano passado. Eu tenho uma distribuidora que só me pagou uma fatura. E esses 30 milhões estão fazendo uma falta muito grande para a gente. A gente tem outra coisa que está sendo analisada por essa agência, que é a questão de juros e atualização monetária do GSF com relação ao passado. São umas 20 milhões aí. Temos FID de Santo Antônio, que nós temos uma parcela de 10 milhões. E tem um ponto que já está sendo analisado, que é a exposição residual do MRE em função das eólicas do Nordeste, que impactou em 25 milhões. Na hora que a gente tira isso e o GSF pago do ano, que a gente esperava que fosse menor, a gente estaria falando do impacto de 80 milhões no nosso caixa, que é o que a gente deve na próxima liquidação. O que a gente está pedindo, então, é uma carência para isso, uma carência para voltar a pagar e uma postergação e parcelamento das parcelas vincendas. A primeira é complicada, porque ela já está indo lá para julho 2017, mas é o que resolveria a gente. Eu tenho também uma necessidade de sócios que estão com dificuldades financeiras, atrasados, o que me dificulta mais ainda esse gerenciamento de final de obra. Estamos aí no final. A proposta 2 que a gente tem é, primeiro, ter uma carência. A gente tem uma carência dessa liquidação agora do dia 18 e aí parcelar isso de uma forma crescente. Parcelar de uma forma crescente é onde a gente começaria na casa de 10 milhões e terminaria lá em março na casa de 48 milhões. Eu garanto uma coisa, se tiver dinheiro, eu pré-pago isso, porque IGP-M mais uma ao mês é um custo extremamente elevado, ou seja, é um custo punitivo para quem foi obrigado a fazer o que estava na regra e ela está sendo cumprida. Nós não estamos pedindo nenhum waiver com relação a esse custo, estamos dizendo que a gente paga esse custo, e para o credor a gente olha aí a proposta, um parcelamento tem um ganho adicional dessa correção e desses juros acumulados. Então, o que a gente diz é que a questão da carência é fundamental, ou seja, de dia 18 a gente não ter que complementar os 70 milhões e um parcelamento dessa proposta 2 seria, de novo, vamos ficar no sufoco, mas vamos cumprir como o Giral tem sempre cumprido e vamos correr atrás do que fazer. E carência por quê? Eu acho que essa questão de inadimplência da CR, a NEL já está trabalhando pesadamente nisso e vai ser encontrada uma solução. Eu tenho tido um acréscimo dessa inadimplência na casa de 4 milhões por mês e uma obra em implantação eu não tenho como suportar isso. Então, isso vai ser resolvido com uma questão também que a gente está falando é daqueles 19 milhões do GSF não pagos. Isso daria um tempo para a NEL resolver a questão dos juros, a questão é da inadimplência do ACR. Com isso, a gente fica com 50 milhões no caixa e eu consigo fazer a próxima liquidação. Então, esse é o nosso pedido, os nossos motivos estão aí, a lógica do que está acontecendo e o esforço que a gente vem realizando para completar em novembro 50 unidades, 3.750 megas. Muito obrigado. Obrigado, doutor Vitor. Procuradoria. Então, sobre esse caso, o Procuradoria informa a existência de uma ação judicial ajuizada pela SBR em que foi deferida a medida liminar para afastar temporariamente a obrigação da empresa de realizar o aporte de garantias financeiras correspondente à quinta parcela do acordo do GSF, bem como a sexta e última parcela do acordo, até que a NEL decida em definitivo a medida cautelar administrativa ora em pauta. Portanto, pela decisão judicial, a diretoria da NEL não está vinculada ao deferimento do pedido administrativo, podendo, inclusive, negar o pleito do agente. No mérito, a questão do parcelamento e carência dos pagamentos não possui previsão normativa e pode afetar, em tese, direito de outros agentes. Razão pela qual a Procuradoria entende que a decisão deve ser precedida de audiência pública no termo do artigo 4º, parágrafo 3º, da Lei nº 94.2796. Trata-se de requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela energia sustentável do Brasil, convisto a que seja alterado do cronograma de amortização das parcelas restantes de pagamento do GSF de 2015 referentes à usina hidrelétrica de Giral. Ressalta-se que, em maio de 2016, a diretoria negou o provimento a pedido de reconsideração da SAESA e da energia sustentável em face do despacho 758, que declarou perda de objeto do pedido inicial e estabeleceu a cobrança dos débitos em até seis liquidações a partir da liquidação de janeiro de 2016, com obrigação de pagamento mínimo de um sexto do valor total do débito apurado, utilizando-se eventuais créditos do MCP detidos pelos agentes devedores, com o objetivo de acelerar a amortização da dívida. No mérito, é fato conhecido que a energia sustentável, paralelamente à discussão relativa à repactuação do risco hidrológico, e tentou obter carência ou alongamento do prazo de pagamento, alegando dificuldades de caixa. Nessa atuada, após a conclusão da repactuação em março de 2016, consoante o despacho 758, a energia sustentável informa que conseguiu fazer o pagamento das quatro primeiras parcelas, das seis devidas, e agora vem reiterar suas dificuldades de caixa e preteu o deferimento de três meses nas parcelas restantes. Justifica a sobrecarga financeira, vez que ainda em 2016 terá que desembolsar 600 milhões de reais para a conclusão da entrada das unidades geradoras até novembro deste ano. Pondera também que as dificuldades financeiras são agravadas pela necessidade de amortização do financiamento do projeto com TJLP e pelo expressivo impacto no caixa relativo aos pagamentos feitos a títulos de GSF em 2014 e 2015, totalizando 1,3 bilhões de reais. Para que se decida sobre os pedidos postos pela energia sustentável, é preciso antes destacar que a matéria afeta direito de terceiro, mais especificamente dos credores do MCP, que teriam seu fluxo financeiro de recebimentos alterados em decorrência da repactuação dos termos de parcelamento do saldo GSF de 2015. Nesse sentido, a atuação da ANEL, no caso concreto, se caracteriza pela natureza de mediação. Não cabendo a ela arbitrar quais condições de parcelamento devem ser aplicadas. Não foi por outra razão que os primeiros critérios de parcelamento, refletidos no despacho 7.158, foram definidos com base em acordos celebrados por meio de reunião organizada pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica com a presença dos dez maiores devedores do GSF e dos dez maiores credores do mercado de curto prazo, convistos a encontrar um ponto de equilíbrio entre os interesses de ambos os grupos e que permitisse uma alternativa de pagamento que não fosse atrativa no sentido de proporcionar acesso a crédito com custo abaixo do de mercado, mas que também fosse proibitiva sob o ponto de vista do devedor. muito embora não convenha que os termos da repactuação sejam constantemente debatidos, após o pagamento das primeiras quatro parcelas, um dos maiores devedores alega dificuldade intransponível de honrar as obrigações seguintes, de modo que reproduzimos o mecanismo de consulta aos dez maiores credores do MCP para verificar a possibilidade de alteração dos termos de pagamento para contemplar um período de carência e o alongamento das parcelas. Aqui a gente não fez a audiência pública como sugerido pela procuradoria, mas fizemos o mesmo mecanismo de consulta realizado na primeira etapa do parcelamento. De certa maneira aqui uma audiência pública dado até a decisão eliminar significa não fazer os dois próximos pagamentos. Teria tempo hábito de correr todo o período de audiência pública. Essa forma de consulta me parece que atende melhor aos interesses dos terceiros atingidos porque ela é mais célere. Tal consulta foi realizada em reunião com minha presença na ANEL em que os credores de forma majoritária aceitaram as seguintes condições. Não deve haver carência mantendo-se o critério de amortização constante do saldo devedor. O juro deve ser superior ao atualmente pactuado e ao custo de mercado percebido pelos credores de cerca de 120% do CDI. E o saldo devedor deve ser liquidado integralmente ainda no exercício de 2016. Quanto ao juro a ser praticado registra-se o critério atual de IGPM mais 1 ao mês considerando a inflação por exemplo de 1,69% em junho de 2016 equivaleria a uma taxa anual de 37,5%. Se considerarmos o IGPM não do mês de junho mas o acumulado em 12 meses porque o mês de junho experimentou de fato uma aceleração da inflação então teria um acumulado de 11,43% em junho a taxa considerando os juros de 1% seria anualizada em 24,41%. O valor da CDI de junho de 2016 anualizado por sua vez foi de 14,85% ao ano de modo que o custo mínimo de oportunidade declarado pelos credores seria de cerca de 18% ao ano valor já inferior ao atualmente praticado Assim de modo a atender a condição de que o novo patamar de juros seja superior ao atualmente praticado sugere-se que para o novo parcelamento se adote o critério de IGPM mais 1,1 ao mês o que equivaleria no caso do IGPM acumulado em 12 meses a 25,46% ou seja ao ano 1% a mais do que 1 ponto percentual a mais do que estaria praticado quando se colocasse 1% Os demais critérios fixados seriam fixados conforme as condições aceitas pelos credores que seria amortização constante e quitação integral no saldo 16 Como o assessório segue o principal deve a data do depósito das garantias de pagamento ser compatibilizado ao novo cronograma e inclusive os valores daqueles que optarem pelo reparcelamento nas parcelas ainda em aberto Aqui vale registrar que o próximo pagamento dos devedores deve ocorrer no dia 8 de agosto e o recebimento dos credores é no dia 9 Então tem se a gente deliberar hoje tem tempo útil ainda para a CCE quem quiser informar a CCE e ela recolher o pagamento ainda desse exercício Quanto ao pedido de providências cautelar da energia sustentável considero que houve perda de objeto vez que emitida decisão no mérito sobre a questão Por fim considerando-se o princípio da igualdade o mesmo critério de reparcelamento deverá ser facultado a todos os agentes devedores do GSF que optaram pela repactuação nos termos da lei nº 13.203 de 2015 Então pelo exposto considerando que com os processos 48.500.000.142 de 2016 d.38 voto por conhecer do requerimento administrativo interposto pela energia sustentável do Brasil SA com vistas à alteração do cronograma de amortização das parcelas restantes do pagamento do GSF de 2015 da usina hidrelétrica de Giral para no mérito negar de provimento não conhecer por perda de objeto do requerimento de providências cautelar interposto pela ESRBR com vista a postergação na data de depósito de garantia de 29.06 para 11.07 e de ofício facultar os agentes de geração com débitos de GSF repactuados manter o parcelamento atual ou realizar novo parcelamento para os valores ainda remanescentes em até 5 parcelas com a incidência de atualização pró-rata de pelo IGPM mais juros de 1,1% ao mês saudáveis até 31 de dezembro de 2016 eu voto em discussão bom encaminhamento proposto como bem pontua o relator doutor Thiago em seu parágrafo décimo quarto ele afeta direito de terceiros procurador pontua que deveria ter sido feito audiência pública de fato se levar ao extremo a questão deveria ter sido feito audiência pública mesmo mas tal ponto acho que foi sanado e muito bem conduzido pelo diretor Thiago quando adotou a mesma cautela da edição do despacho 758 quando se reuniu com os dez maiores devedores e os dez maiores credores que de certa forma de paliativa sana atende a perspectiva da audiência pública é uma medida acertada na minha perspectiva que o relator encaminha e lamento que isso não tenha sido feito desde a partida ou seja desde lá da primeira negociação na CCE até diante dos montantes envolvidos pelos maiores devedores já poderia ter sido feito assim sanando a dívida em vez daqueles quatro meses originalmente negociados até dezembro que respeita um dos principais princípios que é que o pagamento ocorra no calendário de 2016 não é isso? respeitando toda a contabilidade das empresas no ano de 2016 mas com esse encaminhamento agora proposto pelo diretor Thiago a gente alcança esse objetivo de estender o prazo até 31 de dezembro para os pagamentos bem eu também acho está desligado está desligado o diretor Vitor na sustentação oral mencionou a questão da isonomia é só importante esclarecer que administrativamente nós não concedemos tratamento diferenciado para Santo Antônio é isso nós tínhamos feito o parcelamento e aí essa questão que o diretor André coloca mas o que nós meio que homologamos foi o entendimento havido entre devedor e credor por isso que foi feito em seis parcelas porque é isso que resultou desses entendimentos talvez pudesse ter tido lá não participei da discussão alguma ideia de jogar até o final do ano e eventualmente não tenha sido aceito pelos credores mas agora nessa fase já de amortização de fato Santo Antônio pediu essa extensão que administrativamente nós não concedemos portanto essa questão de que teríamos concedido para alguns e não concedendo para outros não procede e a outra questão que eu também concordo é essa situação da inadimplência dos contratos regulados eu concordo que é uma situação indesejável de fato estamos fazendo o nosso melhor esforço no sentido de superar isso está muito concentrado nas empresas de controle federal e mais a CEIA que é estadual lá do Amapá e eu acho que com o desenho que está posto aí da continuidade das concessões do jeito que está estabelecido pelo poder concedente eu acho que vamos alcançar esse objetivo de regularizar num curto prazo esse fluxo de pagamento e eu também concordo com o Victor que essa situação é absolutamente insustentável e as distribuidoras não podem ficar inadimplente com essas obrigações e a questão da garantia nós estamos realmente trabalhando no sentido de garantir o que estava de alguma maneira contratado que o CCG tem que ser uma garantia firme de pagamento e ele falhou em alguma medida então esse esforço que estamos fazendo eu acredito que num prazo curto a gente deve conseguir resolver e a outra questão que é a a isonomia que foi colocada eu acho que está certo nós estamos concedendo para energia sustentável que ela solicitou mas quem tiver interesse em aderir a essa nova forma de parcelamento eu acho que tem que ser disponível para os demais está 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 correto então em votação eu voto com o relator também acompanho o relator eu também voto com o relator proclamo que a diretora decidiu por conhecer o requerimento administrativo interposto pela energia sustentável do Brasil com vistas a alteração do cronograma de demonstração das parcelas restantes do pagamento do GSF de 2015 da usina hidrelétrica geral para no método negar de provimento não conhecer por perda de objeto o requerimento de providência cautelar interposto pela energia sustentável do Brasil com vista a postergação da data de depósito e garantia de 29 de junho de 2016 para 11 de julho de 2016 e de ofício facultar ao agentes de geração com débitos de GSF repactuado manter o parcelamento atual ou realizar novo parcelamento para os valores ainda remanescentes em até 5 parcelas com a incidência de atualização pró-rata pelo GPM mais juros de 1,1% ao mês saudável até 31 de dezembro de 2016 quer dizer isso aqui como o diretor Tiago colocou já vale caso seja de interesse do devedor para a liquidação já próxima não é isso? e aí a operacionalização tem que ser feita junto a CCE ok então a CCE exatamente será notificada dessa decisão para viabilizar a operacionalização caso seja e parece que é o caso pelo menos da energia sustentável para já tratar no próximo a liquidação ok então próximo item